Fala galera, beleza? Muito bem-vindos ao canal Foco News. Meu nome é Júlio César, galera, e hoje a gente vai falar sobre as novas complicações de saúde da cantora Joelma Ducalipso. Galera, a Joelma ontem deu entrada em um hospital para fazer alguns exames para poder tratar melhor os inchaços que ela tem no rosto. A Joelma já está inchada há um tempo e vem chamando muita atenção. Ela disse que não era nada grave, mas galera, é sim de dar um pouco mais de atenção, pode ser algo grave sim. A Joelma teve Covid-19 por 4 vezes. A gente sabe que o Covid, ele afeta muita coisa, a infecção do Covid afeta muita coisa e principalmente os rins, né galera? Houve um comentário que disse que poderiam ser complicações nos rins, até porque galera, eu tive um problema de saúde e quando eu fiquei internado, né? Quando eu fui avisado pela nefrologista do problema no rim, a primeira coisa que você vai ver os sintomas é o inchaço, né? É o edema, né? Que foi anunciado ontem. Então, o hospital em que ela ficou internada, galera, emitiu uma nova nota, né? Sobre o quadro de saúde da cantora Joelma. Vamos ver quais são essas novas complicações. Galera, a nota diz que Joelma tem mais duas complicações no quadro de saúde. Então, vamos entender direitinho o que é que está acontecendo, né? O hospital São Luís de Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 6 para a realização de check-up, após o quarto episódio de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com o quadro de esofagite, gastrite e um edema. Vamos ver o que é que corresponde a essas complicações, né galera? Esofagite, gastrite e edema. Vamos lá? Então, galera, o que eu achei aqui sobre esofagite é o seguinte. A esofagite corresponde a uma inflamação do estômago, que é o canal que liga a boca do estômago, levando ao surgimento de alguns sintomas, como por exemplo, azia, gosto amargo na boca, dor de garganta. E a inflamação do estômago pode acontecer devido a infecções, gastrite e principalmente refluxo gástrico, né? Então, galera, como a infecção do Covid-19 atinge o estômago, né galera? Eu, como tenho problema de estômago, recebi logo o baque também no estômago quando eu tive Covid-19. Então, a Joelma deve sim se atentar a isso. Além dessa esofagite, teve outra complicação que a gente vai ver aqui também. Vamos ver qual foi a outra complicação, que é a própria gastrite, galera. Que é uma inflamação aguda ou crônica na mucosa, que reveste as paredes internas do estômago, né galera? Galera, essas alterações podem ser provocadas por diferentes fatores. A doença pode ser aguda e surgir de repente ou crônica quando o procedimento inflamatório se instala aos poucos e leva muito tempo para ser controlado. Então, o que a Joelma está tendo ali, pelo que eu estou entendendo aqui? Ela está tendo um problema de estômago, vai se fazer mais investigações. O hospital emitiu uma nota falando que ela tinha esofagite, gastrite e o edema, né? O edema, né? É o inchaço, né galera? O inchaço no rosto. Quando você tem, por exemplo, um problema com uma complicação no rim, pode sim surgir um edema no seu corpo. Por quê? Acontece a retenção de líquido, né? Então, a Joelma precisa sim cuidar da saúde. Que olha o que aconteceu aí também com a Paulinha, a abelha, né? Com o problema de complicações no rim, né? Juntamente com o estômago ali. Então, Joelma, por favor, tá? Dá um tempo. Ela disse que não ia encerrar a sua turnê, não ia parar a turnê por conta do inchaçozinho. Mas esse inchaçozinho pode ser sinal de muita coisa que está por vir. Então, Joelma, vamos cuidar da saúde. A gente aguarda que você possa resolver isso o mais rápido possível. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele like e fui! Tchau! Tchau!